Olá! Trabalho e mais para você! Hoje o conteúdo é para quem tem interesse em trabalhar em casa aí com 5 opções de lanches saudáveis congelados para estar oferecendo aí na sua cidade, no seu bairro e ganhar dinheiro. E eu vou estar passando aqui um cálculo no final do vídeo aí bem certinho de como você pode estar faturando R$ 2.000. Então acompanha o vídeo! E uma das ideias para você fazer de lanche aí congelado saudável é de pizza funcional, que é aquela pizza aí que vai amassa com farinha integral que vai batata doce, que vai sim outros nutrientes nessa massa e que realmente o recheio também ali é mais light que aí você vai colocar aí uma ricota, um creme menos gorduroso e que realmente vai evitar usar margarina, sempre usando manteiga e sempre diminuindo ali as calorias para que ele fique mais saudável aí. E uma outra opção é você trabalhar aí com salgados assados aí com massa integral com a massa aí enriquecida também com batata doce uma massa enriquecida aí com iogurte que você pode estar pondo também na sua massa e você está fazendo essa massa desse salgado também de uma forma mais light e saudável e também aí optando pelos recheios mais leves sem ser aí os recheios que leva bacon, calabresa você tira isso aí do seu cardápio e coloca assim opções mais saudáveis aí como o frango, como a ricota, como os legumes aí também você pode estar optando no pastéis ou salgados assados aí na linha de vegetarianos só com creme de queijo então tem uma infinidade de sabores que você pode estar optando também fazer os seus salgados assados e nessa mesma linha também pode estar optando aí a fazer as suas coxinhas ou risoles aí com essa massa também enriquecida com batata doce com aquela linha mais fitness aí que está na moda então você pode optar também empanar as suas coxinhas e os seus risoles com a farinha panko que é aquela farinha de pão que você pode levar para assar e evita fazer a fritura então é uma opção boa também de salgado congelado e uma outra opção é você fazer quiche aí que você pode fazer a massa dos seus quiches aí com farinha de arroz com farinha integral com farinha de grão de pico e os recheios pessoal você pode estar utilizando o mesmo recheio para esses mesmos salgados você muda a massa e a forma de estar fazendo as suas quiches as suas coxinhas os seus salgados assados então você só muda mesmo aí a massa para dar opção às suas pizzas né e uma outra opção é você fazer aí tapioca que já existe tapioca congelada tá pessoal em algumas capitais eu já até tenho foto delas aqui vou mostrar para vocês de tapioca de algumas marcas já congeladas recheadas que também é uma opção para você fazer aí para vender quais as vantagens então de você estar trabalhando aí com seus lanches saudáveis congelado e realmente uma das vantagens de você trabalhar com eles congelados é que você não vai ter perda você pode estar produzindo e congelando eles e eles sendo todos cozidos aí a massa e o recheio a validade é de 60 dias e se for aí já o lanches na linha mais crua como o kibe ele vai ser uma validade de 30 dias por ter carne crua uma outra vantagem pessoal é que você vai trabalhar provavelmente com encomenda então você não vai ter desperdício também e uma outra vantagem é que esse setor está em crescimento tanto no Brasil como no mundo inteiro é a linha ali de alimentação mais saudável então e esse público costuma ser um público muito fiel é um público que já tem hábitos saudáveis e também muitas outras pessoas estão entrando nessa onda aí de comer mais saudável então é um mercado promissor para você estar iniciando aí e a forma de você vender aí o seu produto é realmente você está vendendo por encomenda você pode estar vendendo também aí em pontos comerciais como lanchonetes, cafeteria como um fornecedor desse alimento já congelado eu já peguei pessoal coxinhas fitness aí feito de batatinha doce para oferecer no meu comércio já assada e porque nem sempre a gente tem tempo de produzir tudo então veja que alguns comerciantes principalmente os pequenos tem sim a chance de você estar produzindo na sua casa e estar oferecendo para eles revender para você porque nem sempre o pequeno tem estrutura para produzir tudo e uma outra forma de você estar vendendo os seus produtos é pegar aí o seu público-alvo aí de cheio que são as academias realmente fazer aí os seus panfletos ir lá divulgar ou até mesmo fazer uma parceria ali com os donos de academia que muitas academias têm lanchonetes dentro ou tem um freezer ali com produtos mais fitness você pode estar oferecendo o seu produto nesses pontos comercial que é aí seu público-alvo com certeza o sucesso de um negócio aí 70% dele é realmente equivale à divulgação não tem outra escolha gente se você quer vender você tem que aparecer e você vai ter que aparecer é divulgando aí nas redes sociais o seu produto é no Instagram é no Facebook é criando panfleto para você entregar aí nas academias nos pontos comerciais com o seu telefone com os produtos que você oferece é realmente divulgação assim pesada para que realmente o seu cliente saiba que você existe e também você pode estar criando aí uma campanha aí nas suas redes sociais aí que é o dia sem carne que é o dia da desintoxicação que está super na moda né nessa linha de alimentação mais saudável ou aquelas pessoas que querem ter um dia de desintoxicação aí da carne que a gente come diariamente e você optar aí por um dia também sem carne e também está homenageando aí os vegetarianos eu já fui vegetariana por um período e eu gosto sim de ter uns dias aí sem carne mas eu como carne e muita gente também tem vontade de ter essa alimentação aí sem carne mas não sabe ter aquele tempero não sabe fazer aquele lanche gostoso então você pode criar essa campanha aí e ter esse dia promissor de vendas aí e de encomenda com esse público vegetariano e eu vou estar passando então para vocês um cálculo aqui um exemplo de cálculos para você saber aí como faturar R$2.000 de lucro no final do mês quantos lanches você teria que vender aí por dia bem certinho então acompanhe os cálculos se você tiver o seu faturamento bruto aí de R$4.500 tiver uma despesa fixa de R$350 com água, energia, gás, telefone e uma despesa com gasolina para entrega por R$350 e se a média aí de lucro dos seus produtos a maioria for de 150% que você colocou eu tenho a minha tabela aqui de porcentagem que eu acompanho 40% do valor do seu produto vai ser de custo com ingrediente e a produção então pessoal sabendo disso você pega o seu faturamento bruto de R$4.500 menos 40% de custo com produção sobra para você R$2.700 de faturamento bruto você tirando a sua despesa fixa e gasolina de R$700 sobra para você R$2.000 de lucro real então vamos saber quantos lanches você teria que vender aí por dia para você faturar R$2.000 de lucro sendo R$4.500 seu faturamento bruto e você dividindo por 20 dias trabalhado de segunda a sexta o seu faturamento do dia teria que ser de R$225 então quantos lanches congelados você teria que vender por dia para faturar a venda aí o valor do dia se a média de preço dos seus lanches for de R$12 a bandejinha aí com seus lanches congelados de vários sabores eu estou pondo um valor de média tá pessoal? de R$12 então se você vender 19 unidades por dia você vai ter o faturamento do dia aí de R$228 que até passa um pouquinho então veja pessoal que se você vender aí 19 unidades aí de bandejinhas de R$12 o valor de cada uma você vai ter o seu faturamento do dia e você vai sim faturar os seus R$2.000 aí que eu estou estipulando aqui para vocês e eu falo para você veja aí na sua cidade quantas academias tem quantos alunos estão nessas academias que querem alimentar mais saudável quantas pessoas estão de dieta então você faz esse levantamento que eu tenho certeza aí que você vai ter aí esses 100 clientes 100 e poucos clientes por mês fácil fácil para você ter esse faturamento e olha que é uma clientela e eu falo de experiência pessoal que eu tenho a minha clientela aqui de linha saudável é uma clientela fiel que se você conquistar eles aí pelo atendimento e pelo sabor você vai faturar até mais do que isso que eu estou estipulando aqui para vocês e em caso de dúvida que vocês querem aí um auxílio eu vou deixar aqui o endereço abaixo eu respondo para vocês com o maior carinho e eu já te convido se inscreva no canal compartilhe aí com os amigos e desde já eu já digo para você que os pequenos empreendedores juntos são mais fortes um forte abraço até a próxima e aí e aí Obrigado.